Música Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais Escolha o seu artista favorito e ligue para Oito quatro, quarenta e nove, cinquenta e quatro, setecentos e noventa e sete ou oito quatro, setenta e cinco, oito seis, duzentos e trinta e quatro Faça já a sua recomendação Fica a par dos nossos programas Você é o ministro da cultura Mas ok, você escreve Hora da bagunça Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça Muratini Miteko Sawi Consultor Médico Nosso Papo Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira Niga, tá toda hora a falar lá porque eu, lá porque aqui, lá porque tenho, patrão não anda bem Não procuro falar com o cão, procuro falar com o dono do cão Eu não quero falar com o cão, eu quero falar com o dono do cão Não procuro falar com o cão, eu não quero falar com o cão, eu quero falar com o dono do cão E amanhã a lei Che to no, não é a data Cantou com o ni cando com o avô Quando o não cantou com o mala vi Às vezes não saber, ou briga ou vender Como desmaiar e além, vou Aqui na NASA Esse pudo é mal criado, bro É mal criado, sim Dormi na sala só pra escutar mamãe Com choro no quarto do madal Não procuro falar com o cão Procuro falar com o dono do cão Eu não quero falar com o cão Eu quero falar com o dono do cão Não procuro falar com o cão Procuro falar com o dono do cão Eu não quero falar com o cão Eu quero falar com o dono do cão Outro ruaninha, outro velhinha Assim eu nasci nem me lava Outro ruaninha, outro joelhinha Mas se eu andei, niramos coelhinha Às vezes não saber, ou briga ou vender Como desmaiar e além, vou Canais Manigafai a 3C Somos donos desses cães Mistahama e acidez São donos também Não procuro falar com o cão Procuro falar com o dono do cão Eu não quero falar com o cão Eu quero falar com o dono do cão Não procuro falar com o cão Não procuro falar com o cão Procuro falar com o dono do cão Eu não quero falar com o cão Eu quero falar com o dono do cão Não procuro falarem com o cão, procuro falarem com o dono do cão Eu não quero falarem com o cão, eu quero falarem com o dono do cão Conta o Arila, me desculpa por desobedecer a tua educação Não, essa nova geração precisa uma educação Pra que aprenda a respeitar os mais velhos Liga, na música comecei no ano mil Ande de seu pro genitório nascer Se não acredita, progunte os mais velhos Vitor Salimo e o Arila e outros mais velhos Minhas senhoras e meus senhores Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Você é o Ministro da Cultura Que é transmitido aqui no seu canal de Primeira Onde fitinas não passam Geração 21 TV Apresentado por Delmax de Baica Nézio Aurelio Starca por Arras Imagens E a ONU é limitada Está dar o suporte do mundo Ao nosso programa Entramos com essa música Diz-se dono do cão Dono do cão Dono do cão Dono do cão Faia de câmera é aquela Seja bem-vindo ao nosso programa Só pra ver que Hã? Nós conseguimos Trazer de volta A mídia Hã? Eu não sei se pode ver aí As estrelas da terra Porque os seus Perdençam o senhor As estrelas da terra Porque os seus Perdençam o senhor Ao senhor Faia Anos Fora da mídia Boa tarde a todos Pelo estudador Eu estava com saudade Do mais velho Liga Faia Ainda não mudou nada A beleza Em casa dele Não mudou nada Ainda não mudou nada Será que ainda O taco Mantém? Percebe? A beleza Mantém Será que o taco Ainda mantém? Porque nós conhecemos Faia A carregar Todo mundo Conheceu Faia A carregar Mano Quem tem dinheiro Não fala Quem tem dinheiro Não fala Até põe camisa rota Para não descobrir Que tem dinheiro Para não descobrir Que tem dinheiro Quem está Quem é da terra Reconhece Quem é da terra Reconhece Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Faia Tipo na América Seja bem-vindo Mais uma vez Dizem As estrelas da terra São da terra As estrelas do céu Pertencem Ao senhor É dica Do Faia Tipo na América Mas Faia Vamos lá Papo direto Por onde é que É por aqui Na minha cidade Por onde andou Sentado em casa Sentado fora da música Fora da música Estava cansado Com essa vida Estava cansado De ser famoso Eu já tive Já não tive Já não ia ficar maluco Tipo Topaz Ia ficar maluco Tipo Topaz No seu ponto de vista Tipo Topaz Estava Aquele jeito Por causa da fama É fama aquilo Nada Não é outra coisa Aquilo é fama Aquilo é fama Quer dizer Chega o momento Chega que você não consegue Comentera As pessoas Pessoas falarem Com o dia que você Não conheceu Tá Hum Mano Tem pessoas Ajoelhadas Mas eu não sou Deus Pessoas Com crianças Na tua casa Se eu te conseguir Vem Dar nome Não sei o que Fulho de gays Atrás também Não é isso Não falta Eu honestamente falando Eu sou a pessoa Que mais acompanhou A sua carreira Primeiro É uma honra Tê-lo Nosso programa É uma honra Porque Eu tenho dito Que Quem fez Já fez Quem sabe sabe Isso não pode tirar O mérito Porque só Eu agora Que estou a bater Como diz Lilo Herme Porque a minha cobra Está Em dia E de respeitar As pessoas Que começaram O game E você é uma das pessoas Que deu Alavanca A cultura Não estou a bajular É preciso que Fique bem claro Não estou a escovar Deu alavanca A cultura Mostrou que A partir Daqui Era possível Fazer o showbiz Sem usar a televisão Olha que naquela altura Vocês Usavam Casseta Usavam Disco DVD Correu muito A pirataria Naquela altura Mas Vocês irão a cena A gente não conhecia A internet Mas A base de gravar Disco 25 metcasts 500 metcasts Vocês irão a cena Então Por isso Primeiro Estou a Parabenizar-te Por ter Voltado No game Intacto Intacto é tipo Não está desfigurado Não está Quer dizer Desorganizado Com um rosto Desfigurado Ainda voltasse Como aquele Faia Antigo Que nós conhecemos Tipo na América Com as mesmas festas De sempre Então Vamos lá Como é que Como é que foi Tomar essa decisão De dar Um stand-by Na carreira musical A música Nós começamos Muito longe Onde tiramos A música Não é agora Que essa pessoa Aí já Não sei o que Não Onde tiramos Música Onde passamos A música Quando nós Ouvemos A pessoa Que eu não sei Não lança nada Mano Nós sofremos A música Você vai falar De quem Vai falar Do falecido O reflexo Exato O meu Amistadama Exato Eu deixo A pessoa A falar De mista Mano Nós tínhamos Que respeitar O mista Amo Nós tínhamos Que respeitar O mista Amo Fez Muito Saiu Muito Longe E do seu Ponto de vista Acha que As pessoas Estão a ser Injustas Ao falar Mal Do mista Amo Bem O que se pode Fazer O que se podia Fazer Fora de falar Do mista Amo Do seu Ponto de vista Fala Tipo na América Do seu Ponto de vista As pessoas Tinham que respeitar Mais Ao mista Amo E não Dirigir os insultos É Tinha que respeitar Porque ele fez Muito pro país Sofreu muito Pra trazer a música Ok Para encarrar A fama dele Até hoje Encarrar a fama De ele Até hoje Exatamente Não foi fácil Não foi fácil E agora Esse desaparecimento No mundo musical Foi decisão Sua Ou Sentiu-se forçado A distanciar-se Da música O que aconteceu Não foi a decisão Minha Foi decisão Sua Quer dizer Você decidiu Parou Arrumar as botas Arrumou os microfones Sim Por que Parei Fechou as bandeiras Da América Porque eu me senti A saudade Da rua Andar ali sozinho Sem incomodo Mas até agora É o que incomoda Ah Não é tanto Não é tanto Acabou você Desconseguia mesmo Eu era a casa Do branco Aqueles nossos Casas do branco Você encontrava A espreitar Não era privada Minha vida Só era andar de noite Pra ficar dentro Com amigos Não sei o que Sou de noite E tínhamos que gerar Mas como é que é O mundo da fama Será que pode Partilharmos Quem sabe No dia que nós Estamos a transformarmos Em famosos Sabermos se cuidar Como é que é O mundo da fama É só saber Respeitar as pessoas Saber respeitar as pessoas Sim Saber conversar Com os seus fãs Exato Saber respeitar Os mais velhos Não despreze Os fãs Pode ser maluco De ser maluco Você conversa com um maluco Se vê uma pessoa Você tem que encarrar Tentar dar moral Exato O que? Não se sabe de amanhã Não se sabe de amanhã Amanhã É aquele que você está desprezado Você pode virar abaixo Ele virar assim Vai te encontrar Não vai te dar Nem um corpo d'água E realmente O fã Tipo na América É a pessoa que Como eu estava a dizer Deu a mão Ao LCN Eu tenho a mão Estou a dizer Fora de muitos Um dos artistas Que até hoje Está a manter A sua popularidade A sua imagem É o LCN Tem outros artistas Fora Tem malta Sexibel Não sei quem Quem mais Que Deus A tenha também Faleceu Sexibel Sexibel Exato Então Eu recordo-me dos De um dos episódios Porque foram vários episódios Hoje as pessoas podem não entender Mas Eu acho que Faya é O rei do showbiz Só que a gente não sabia Que isso aqui Era showbiz Foi o Faya que Trouxe os bifes na música Daquela altura Todo mundo dizia É Faya já ofendeu Reflex E 3C É Vamos lá ver Mas é tipo Aquilo não era ofense Era a realidade Espera Aquilo Não era ofense Era a realidade É a maior realidade Mano Que é ofensa Não Vamos lá Ivo Aquilo não era ofense Era a realidade Aquilo não era tipo Não era algo Combinado Nada Era uma rivalidade Era uma rivalidade Por quê? O que aconteceu? Porque Naquela altura Nós acompanhamos Que Que leva O Faya Tipo na América Ao mundo da música Foi o Reflex Ou entrou na música A convite Do Reflex Que Deus o tenha E 3C É como é assim Não Eu estou a dizer Acompanhamos Que foi Assim como Tudo começou Na vida do Faya Que o Faya Era um empresário Que sempre Só recorriam Ao Faya Pedir um help E No final do dia Aquele help Transformou-se É tipo Mas velho Que tal Fazermos uma música Juntos Faya disse Vamos lá Tentar ver Como é que Acontece Isso é assim Mano O tempo está a correr Vamos lá Retrospectiva Voltar ao passado Eu era entretenimento Ok Na altura Exato Também fazíamos shows Aquelas coisas De DJ Ok E como também Vinha bem carregado Exato Todo mundo Epa Quem é da altura Reconhece Então Sempre Fantasiávamos Ali Reflex 3C Mas outros talentos Exato O Coiso Também Não posso esquecer O falecido Nelson americano Exato Também na altura E aí Eu via o talento dele Não sei o que Epa E Daí Sentamos Conversamos Decidimos E A história de só fazer Esse rap aqui Exato Não sei o que Reflex Qual é a cena Podemos gravar Não sei o que Que é Gravação é muito difícil Fazer o que Fomos falar com O Cucurujo Conhece o Cucurujo? Cucurujo Cucurujo Da roupa Tudo Cucurujo O Cucurujo O Ceduarte Ah, não era É A altura Espera Não era Cucurujo Tinha outro nome dele Mas Ceduarte Agora Aquilo que fez Aquela música Ele foi do Cero Exatamente Exato Porque por isso Ela é um grande DJ Ela é um grande produtor Fomos Foram falar Com Cucurujo Era pro Cucurujo Era pro Cucurujo É pro Cucurujo? Pro Cucurujo Ou pro Cucurujo Eu conheci mais Como Não sei Como cada um Produtava da maneira dele Mas Ceduarte Ceduarte Exato Então aí Começaram a rolar as coisas As músicas começaram a expandir Começou a colar aquela fama daqui pra aqui Epa E aí Show dali pra aqui Então Teve uma viagem pra ir Não Na Fomos pra ilha Fomos pra Na Cala No Alto Então Encontramos Mas já preciso que eu olhe a câmera ali A bandeira Assim A bandeira Aí você já sabe Que é o tipo de América Mas épa Quem sabe lá Tem aquelas miúdas Que querem ver o gosto Se ainda está em via Agora sou velho Mas bem Reservado Faz brilhas Faz brilhas Vamos Já Então Iniciou outros amigos Lão E Então Vamos falar de quem Yasile Exato Vamos falar de Não Primeiro eu a receber foi Yasile Pai Diesel Professor lá E Depois daí Vê o homem Começamos ali Brincar Aquela cena Exato Brincadeiras Eu comecei a fazer Feio daquele Com aquele Aquilo Então Os meus Brothers Estão a gravar Niga Qual é a cena Imagina Para podermos Fazer crescer A cidade A cidade Também Quando nós Temos a viajar Ao outro lado Não sofreram Então Nós estávamos Gravamos Aí começou Épa Aquilo Niga Epa Estás a ver Né Sai Um teatro Ali Niga Foram Fizeram o beat Dele Também Eu respondi Fizeram o beat Dele Eu respondi Mas Depois O reflexo Vem Entendeu Eu queria Expandir Essa cena Então Se amelharmos Ali de novo Ali as coisas Não deu certo Deus Lhe levou Épa E Eu me recordo Ah bom Como eu disse Há quem acha Que eu sou Caí E comecei a fazer Essas coisas Mas eu acompanhei O vosso Trajeto Naquela altura Não há lixo Eu acompanhei O vosso trajeto E uma das vezes Eu estava No Bipaxi E agora No Belo E agora é pastora Grande pastora Nem quero saber Arinami Info Tecnologia Limitada Uma empresa dinâmica comprometida em trazer soluções no ramo tecnológico Trabalhamos com serviços de informática, eletricidade, serigrafia e automóveis Dentre os serviços oferecidos pela AIT destacam-se Reparação e manutenção de todo tipo de equipamento informático e elétrico Serviços de instalação elétrica, segurança e vigilância de edifícios Serviços de fornecimento de material informático, eletrónico e acessores para automóveis, entre outros Estamos localizados no Avenida do Trabalho, no edifício de Grande Bazar, Cidade de Nampula Contacte-nos 84 68 71 402 ou 87 68 71 406 Info Tecnologias Arinami 599 Arroba gmail.com Esperamos por si Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais Escolha o seu artista favorito e ligue para 84 49 54 797 ou 84 75 86 234 Faça já a sua recomendação Um dia desses, Faça entrou lá no estúdio, lá no quintal, porque ali tinham dois cães Dois cães E dois cães que foram apelidados, um 3C e outro reflexo Estou a mentir Tinha dois cães no quintal do Bifaxi Um chamava-se reflexo e outro chamava-se 3C de chocolate E depois, como é que resolveram? Como é que decidiu dar os cães, um de reflexo e outro de reflexo Eu sei que reflexo está a ver aonde estiver, é entretenimento apenas Estudelos eu tenho Eu sei que é difícil falar de quem já morreu, mas ficou o 3C da pessoa Se eu estiver a mentir, ele pode dizer que estou a mentir, mas essa é uma história verídica É verdade, não está, eu estava a mentir, eu ia sempre ao estúdio do PIPAXI E ao ano de entrar, aqueles cães já estavam ao lado de entrar Uau, 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 olha assim E era aquele tempo também, cada um tinha peito de reflexo Exato, até sobre o 3C de reflexo, qual é o problema? Dali de estar com o fã famoso e falam uma coisa, fica... E transforma a seu fone Exatamente Agora, te recordas da música que tornou-te mais populares? A música que tornou-te mais populares? Qual foi? Ovalavela konunkomania Podes cantar aqui Ovalavela konunkomania Kota kapotila Yes, câmera daqui Ovalavela konunkomania Ovalavelona maetra kazaniya Ovalavela konunkomania Kota kapotila Acho que é a música E dos bifes A música que bateu mais entre aquela música dos bifes Você sabe que aqui entrega-se, mas vendo A única coisa que nós respeitamos é que as qualidades Ovalavela 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 Então nesse caso Você viu ou ouvi? Eu vejo no filme Eu nunca vi assim Exato, então se calhar o Faia usou aquilo como figura Agora, Faia, como é que vai a sua relação com o Tracer? Atualmente Vai bem Os bifes conseguiram ultrapassar os bifes? Acho que sim Nós conversamos bem Meu filho, chamando de pai também Agora já pensaram em... Já que um já foi Já pensaram em se unir e voltar naqueles tempos em homenagem ao outro que não está em vida? Ainda não preparamos Não conversamos Sobre isso, né? Porque comecei também a fazer música Agora eu já tinha parado, né? Então tenho que fazer umas coisas, pelo menos para dar atenção As pessoas que Faia tipo na América Ainda está em vida Camisa grande Camisa grande É porque dinheiro É porque dinheiro Falar 2005 Nós não somos de 2005 Espera! 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 Alguém está a falar aqui Você já é de 2005 Acho que 2005 era de vez de ser Espera! Você não aceita que era de 2005? Não sou de 2005 Nada Só de que ano já? De 2001 2002 já estivemos A faturar A faturar Mas que tal? Será que é verdade isso que eu ouço aí nos bastidores? Que vossas cobras ou vossa cobra morreu? Ah, ninguém quer cobra Na nossa altura Nós fazíamos música real Por que é uma companhia que vocês de 2005 não cobram? Nada A vossa fama era halal Ninguém usava isso Ninguém usava Ninguém sabia fama Que existe fama Fala! Mas como é que vês? A aparição de vários artistas Inatualidade Principalmente como é que vês Esses novos artistas Em termos de comportamento Se não quer Você com o mais velho Estão na linha ou estão desalinhados? Negativo É negativo Negativo por que? Esse novo talento não se comporta bem Não se comporta bem? Acho É pá Que não posso dizer não se comporta Porque cada um tem a sua maneira de se manifestar Exato Porque também a fama assusta Ah A fama assusta No seu ponto de vista Alguns artistas famosos estão assustados com a fama Por isso que não respeitam os seus amigos Não respeitam Pensa que tudo é normal Só pensam e fazem Ok Você tem que ver Pensar E se mesmo Pode fazer Não é só Qualquer coisa que você faz É isso É isso Não é nada Precisa respeito Precisa respeito Isso é fama É um curto tempo É um curto tempo É um curto tempo Não piscar de olho Como eu tenho dito Daqui pra aqui Agora Natural Você tem que respeitar Os mais velhos Os donos da terra Exato É Os nativos Os nativos Agora Faia Com o dinheiro da fama O que conseguiu fazer? Ou naquela altura Era só fama de Pegar pitinhas Boas miúdas Frequentar em bons lugares Então a gente não pegava Mas elas vinham Ah vocês não pegavam miúdas? Elas vinham Elas vinham Que tal? Mas a fama não era fácil Faia Que tal? Em termos de Rebentes Maperos Tens a contagem das Niúdas que já foram? Ou em cada show era um 10? Eu não tenho contagem mas Tenho contagem dos filhos Tens quantos filhos? Tenho 16 filhos Não é preciso Tenho 16 filhos? 16 filhos Filhos reconhecidos São os filhos mesmo? Meus filhos O primeiro O primeiro Filho Tem quantos anos? Tem 25 anos Tem 25 anos? Sim Malva É A última sorte? Tem 9 meses Ah É Mas espera lá Faia Todos os filhos tem cédula ou só? São filhos com cédula ou só tem cédula? É cédula É cédula Puxa o quê? Não puxa nada É cédula É cédula É o único documento É Que você certifica que é tão filho É Que dizem ah eu sou o pai desse jovem É Será que das 16 crianças Tem cédula? Tem cédula Tem cédula sim Resistados Aparece ali Você sai com a sua esposa Vai resistar Agora é mais fácil Você resiste ao hospital Então fala que na América Na classe dos artistas Os mais novatos Porque quem está a liderar aqui É o É o O Cota mais velho Com todo o respeito O Cota Sharif O Vitor Vitor Salim Salim Um abraço aí Com 32 filhos Ué? Não, diminui isso Diminui? Vitor não tem 32 filhos Podes falar do 40 e tal Não Fala a verdade Conta Sharif Conversa sempre comigo Última Última vez É possível que tenha 40 e tal Sim 42 assim Última vez Que nós conversámos Com o Vitor Salim Ele disse que tinha 32 filhos E o Então se falou 32 Então A mim me falava muito errado É uma coisa que ele não esconde Fala de um show Ele não esconde Fala a realidade dele Sim Então Faya Tem 16 filhos Não, 16 Mas no time de matrícula Quando chega o time de Book Como é que te viras? Ah, é fácil É fácil Todas as minhas estão a trabalhar A trabalhar Estão casados com patrões aí É porque eu não era mulher feia mano Já Eu conheço uma delas Eu te levo com latas Eu conheço uma delas Que não quero falar o nome dela Não, não vou falar Só que eu posso dizer Que pá É uma menina muito nice Agora está andando com uma nissa Olha lá Olha lá Acho que tem muitos salões aqui na cidade Pertáculo Não vou falar nome Mas conheço Fala tipo na América Agora Quais são os planos e projetos para 2023? Sabemos que lançou aquelas duas músicas recentes E depois tem essa música que ainda não está disponível Ah, o Dono do Cão O Dono do Cão Mas falando da música Dono do Cão O que pretende dizer? Qual é a mensagem fulcral naquela música? Dono do Cão Faz a querer dizer o que? Dono da cidade Ah Você é o dono da cidade Eu sou o dono da cidade Quer dizer Esses artistas estão a aparecer agora No seu ponto de vista são cães Cães Você é o dono daqueles artistas Sim Ah, ou melhor Você é o dono daqueles cães Eu sou o dono daqueles cães Cães Foda Eu reconheço Olha lá Fica à vontade Quero dizer o que? Fica à vontade Aqui você é mais velho É importante dizer Que você é mais velho do mundo Eu O seu filho Só tem diferença de dois anos comigo Eu sou o mais velho dele Qual dele? Ah O primeiro O primeiro Então Não é grande coisa Se calhar tens o primeiro que não assumiste O primeiro E tem outro que canta? Ronaldo 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 Não conheço esse Acho que conheceram Já Então Tais a ver Você é mais velho em tudo Eu sempre vou Vou me posicionar no meu lugar Como? Mais novo Então Por isso eu estou dizendo Fica à vontade Se você quer dizer Epá Tem fulano No seu ponto de vista Pode dizer Epá Tudo que a pessoa diz Nós não apagamos Levamos ao ar Respeitamos a opinião do artista Fica à vontade Você é mais velho Veio aqui para definir regras Definir como a música deve ser cantada Então Esse é o momento Por exemplo Cinco artistas que você acha que há Estão a meter água nesse game Na atualidade Os da nova geração Você falaste bem Nova geração Exato As coisas mudam Cada pessoa faz o que O que pensa fazer Ok Se fosse como antes Porque você tinha que fazer a tua letra Ok Chamar um xarifa Uma pessoa qualquer Ver se a letra está boa De gravar Exato E agora não acontece Fazer instrumental E fazer fase Ficaram dois, três dias Fazer um xomentar Ficaram um tempo aí Ensaiar bem a música Mas agora não se faz Agora parece que É produzir no mesmo dia 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 Pelo menos não saber cantar Está ali O produtor também quer dinheiro Exato Você pode ir nascer letra O produtor vai lhe dar letra Aumentação Aumentação Ok Faia Trabalhos Para 2023 Fora do Dono do Cão Quais são os trabalhos Que podemos esperar mais Mais Mas Eu não vou parar Porque tocaram Tocaram os mais velhos Espera Espera Ah Agora Eu vim porque tocaram os mais velhos Ah Faia veio porque tocou-se o mistahama Não tocaram o mais velho lá Diz lá Estou a voltar porque tocaram o mistahama Ê Único mais velho aqui que estou a ver fora dos outros mais velhos O mais velho que é o rei da música é o mistahama É o rei É o rei É o rei Temos que concentrar Mistahama é rei Mistahama é rei Se ele disse que eu sou rei É rei Eu pelo menos O considero como rei Hum Independentemente de Eu considero como rei Agora Você também Esse é o rei É importante que é A gente saiba Ele disse que é rei É meu rei E assim voltou para defender o rei Não Não voltei para defender o rei Ah voltou porque Voltei porque As pessoas tocaram Tocaram No rei No rei Os reis Ah Eu já entendi Que mano Não sei que Que mano Quem sabe sabe Que é 2005 Combra o que Combra muda de pé Não muda da natureza Ok A cobra muda de pele Não muda da natureza Não muda da natureza Quer dizer aquela cobra continua O que Não morreu Ah Ok Quem sabe sabe Quem sabe sabe Tipo América Que você aprendeu a fazer Nunca você vai esquecer Exatamente A prova disso É o lançamento daquelas duas Músicas Que por sinal Aparece Aquela Aquela mana que aparece naquele vídeo Ah É cunhada É uma modelo Como é que é Porque eu vejo ali Acolharem uns beijos Ah Aquela é dona do prédio Não É dona do meu prédio Nada Aquela é a própria dona Não Minha namorada É sua namorada Mas está sempre comigo Ok É a mulata É a mulata É para mostrar que o velho ainda Está mandando a bola Ele está fazendo uma coisa Mas espera Pai e meu amor É casado Não sou casado Não sou casado Quando eu crescer Está meu coração Eu tenho espelha de Jesus Espera Ah Que é meu caso É porque É o Espírito de Jesus Mal Ok Faia É Nós Estamos na reta final Do nosso programa Primeiro Queremos agradecer A sua presença Por teres comparecido No nosso programa Se calhar há questões Que eu não coloquei Este é o momento De dizer Esquepa Eu gostaria que me perguntasse disso Mas Não perguntaste Eu gostaria que dissesse disso Este é o momento de Faia falar mais Aquilo que eu não disse Fica a vontade Aquilo que você vê aqui Para que eu Não tenha receio Não Não Tu tem que se falar mano Não 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 Eu não posso falar Pelo respeito do Faia Eu posso falar Eu posso falar Eu posso falar Ok É tu cara A população não saber Por que Mas estás preparado Para eu falar Eu perguntar Eu estou preparado mano Faia Estás preparado Posso perguntar Ou podemos terminar Fica a vontade mano O que aconteceu No ano passado Sobre Nós acompanhamos que Faia Não sei o que fez Mas acabou Estando preso Hum Que ficou preso Durante 4 dias O que aconteceu Hum Foram 4 dias Foram quantos dias Foram quantos dias Espera Está aí Está aí Está aí Ficou quantos dias Uma semana Uma semana preso Hum O que tinha feito Eu Me acusava Hum De Violar o menor Espera Espera Faia Ficou preso Eu fui acusado Porque foi acusado De violar o menor Daí Que violou o menor de idade Hum E como é que terminou Não Estás a ver como é que foi Hum Tem um Faia Que vive lá no Siquia né Tua cópia nesse carro Minha cópia Meu fã De nome Faia Então É um marginale aí Encontrou uma moça Não sei tal Virou de onde Epa Violou Epa A moça foi perguntada em casa Disse que é Faia Falei outro Vai apresentar minha serninha Escreveram E aquele da serninha que ele conhece é a mim né Único Faia É que nem hoje apareceram Del Max Cópia Jerepa Quem fez isso é Del Max Só espero Sabemos onde fica Nem nesse salto Fica até na primeira Não Vem me buscar no meu serviço Exato Fiquei lá nos venezos Comandado de captura Fiquei lá cinco dias Seis a sete Então tenho um encontro Com essa moça Com a mãe Com o familiar Nosso Henrique Exato Chamaram o meu ali Com outras pessoas A moça foi perguntada Escolha A pessoa que está aqui Ele entrou ali Disse que não está aqui Fizeram que é esse Disse não Não é esse Então Ali Faia Foi acusado injustamente Foi acusado E O que faz Depois disso Será que Faia Quis Notificar a família Ou Contra Notificar a família Para ser A mãe Pediu muito favor A mim A minha família A mãe da moça Exato Eu entendi O mundo da fama É assim Por exemplo Você não viu Sua reputação A ser Banalizada Depois da família Ter se apercebido Que é Nós A família da moça Da moça Que nós Acusamos de injustamente O faia Será que Não pensou Já que ficou Cinco dias Preso Não pensou Em notificar A família Para restituir É A sua imagem Porque Foi a tua imagem Que Estava em jogo Eu não pensei Porque quando vieram Me buscar lá A família não estava Só entregaram O que é O papel de mandato Para vir me capturar Para lá Era um fim de semana Fiquei lá Essa família Também conheci Nesse dia De coisa Porque eu pedia Para o mundo Tem que chamar essa moça E a família Para mim Ia contar Se sou eu não Ok Eu falei com um juiz De instrução Diz que tá bom Fica aí Epa Chamaram a moça O familiar Disse que não é Mas que tal Conseguiu-se Capturar Já essa cópia Agora não sei Ah dali Ali É a família pobre Ok Fiquei No meu canto Ok Eu não vou perguntar mais Porque prefiro parar aí Mas eu Geralmente Como você sobe desse tipo Eu também Às vezes não consigo entender Como é que essas coisas Às vezes sonho mesmo É Acredito mais Eu tenho esquecido Há muito tempo Então é isso Eu não sei Mas vai Deixa lá seu contato Só para terminar Porque eu não vou perguntar mais Beijos e abraços Para mais 16 Primos lá em casa E mais Minhas riquezas Exatamente São riquezas Exatamente Estão crescidos Estão a crescer bem Estão a crescer bem Já tenho filhos Tenho filhas mulatas É São os filhos E Mas que tal Quando chegaram Aquele momento De criar esse morro Com outros filhos De outros galhos Vamos lá Contato Meu contato É do 5 36 93 243 Sopracho 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 Aqueles que você é dinamaita Não Meu pai só foi para lá Ou Foi para lá Fazer coisa Ah Nunca foi dinamaita Não sou dinamaita Eu nasci Nasci em carrupeia Cresci em carrupeia O que circulou mais é que Não foi dinamaita Não precisa No mato Então a pessoa está sempre Por causa daquela coisa De Da música de reflexo Sim Aquela maneira de Javro-javrar Javro-javro Ok Então vai Olha só essa questão Que eu queria colocar É tudo Que tal Beijo para a cunhada Já mandou Né Beijo para a dona do prédio Já mandou Oh não Oh para Estou llevando beijos para A dona do prédio Todos os meus fãs Já Os meus filhos A dona do prédio Não é prédio não é prédio Cabeleão é prédio não é prédio Prédio sai Tipo na América Tipo na América Ah, tá a brincar! Ok, queremos agradecer a todos, internautas, é só o entretenimento, é preciso que entendam, é só o entretenimento, tudo o que se falou aqui é entretenimento. E também agradecer aos nossos produtores, né? Exato. O Emlito, que faz músicas áudios para mim, que filma para mim, como é que é. Naxilanga? É Naxilanga? Ou é Macara? É BN, né? Não. Esse mesmo, mas esse mesmo. Pode falar o nome dele, nem o nome dele não conhece. Nome dele nada ele não conhece, não. Ok, mas ele já entendeu o que mandaste? É o nome Negrinho. Ah, Negrinho. Um abraço aí, mano. Força! Exato. E realmente o jovem... Força! Aqueles dois vídeos que ele fez. Aqueles dois jogadores é quem fez. E esse dono do cano, ele é quem está fazendo. É quem está fazendo, está de parabéns. Exatamente. Não, mas está a vir bem. Está a vir. Então queremos agradecer, chegando a esse momento, queremos agradecer a você que estava conectado ao nosso criado, a você o Ministro da Cultura, que na edição de hoje recebemos FAIA TIPO NA AMÉRICA! Na Chaparaui! Na Chaparaui! Oh, FAIA ENTERTAINMENT! Eu sou Delmax Dveca. É... Mésio Aurelio fez a captura de imagem. É... O Pedro é que assistiu o programa. Delmax Dveca, mais uma vez, Moania Limitada deu o maior suporte do mundo a esse programa. Transmissão oficial é só feita aqui no seu canal de primeira geração 21. Onde as fitinas não passam. Nós vamos com as promessas de voltar nas próximas edições com mais um artista de luxo. Ia! Niga, tá toda hora falar lá por que eu, lá por que aqui, lá por que tenho, patrão não anda bem. Não procuro falar em cão, procuro falar em co' dono do cão. Eu não quero falar com cão Eu quero falar com o dono do cão Não procuro falar com cão Procuro falar com o dono do cão Eu não quero falar com cão Eu quero falar com o dono do cão Amanhã lê Cheito a nunam até até Cantou com o nico Tocou a ver Ou nuna cantou com a lave Às vezes não sabe Obrigado, fende Como desmaiar e a lei Aqui na nasca Esse poder é mal criado, bro É mal criado sim Dorme na sala só pra escutar mamãe Com choro no quarto do madal Não procuro falar com cão Procuro falar com o dono do cão Eu não quero falar com cão Eu quero falar com o dono do cão Não procuro falar com cão Procuro falar com o dono do cão Eu não quero falar com cão Eu quero falar com o dono do cão Outro ruaninha, outro velhinha, assim eu nasci nem nevava Outro ruaninha, outro joelhinha, mas se eu andei em Nenambu puelhinha Às vezes não sabe, obriga a ofender, como diz Maiaia Leibô Manigafaya 3C, somos donos desses cães Mistahama e Asile, são donos também Não procuro falar com cão, procuro falar com o dono do cães Eu não quero falar com cão, eu quero falar com o dono do cão L have to talk a beat Não, 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 não Não procuro falar com cão, procuro falar com o dono do cão Eu não quero falar com cão, eu quero falar com o dono do cão Não procuro falar com cão, procuro falar com o dono do cão Eu não quero falar com cão, eu quero falar com o dono do cão Conta Marila, me desculpa por desobedecer a tua educação Não, essa nova geração precisa uma educação Pra que aprenda a respeitar os mais velhos Liga, na música comecei no ano mil Ande de seu pro genitório mais sé Se não acredita, progunte os mais velhos Vitor Salimo e o Arila e outros mais velhos Amo ele lou, trabalha como escravos Vive como um rei, uma niga faio Meu xará, proprietário do grifo Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis Estampadas com o nome de Professor Lai, Ministra Ama, Dama Ija Yas Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais Escolha o seu artista favorito e ligue para Oito quatro, quarenta e nove, cinquenta e quatro, setecentos e noventa e sete ou oito quatro, setenta e cinco, oito seis, duzentos e trinta e quatro Faça já a sua recomendação Arinami Info Tecnologia Limited Uma empresa dinâmica comprometida em trazer soluções no ramo tecnológico Trabalhamos com serviços de informática, eletricidade, serigrafia e automóveis Dentro dos serviços oferecidos pela AIT destacam-se Reparação e manutenção de todo tipo de equipamento informático e elétrico Serviços de instalação elétrica, segurança e vigilância de edifícios Serviços de fornecimento de material informático, eletrónico e acessores para automóveis, entre outros Estamos localizados no Avenida do Trabalho, no Edifício de Grande Bazar, Cidade de Nampulé Contacte-nos Oito quatro, sessenta e oito, setenta e um, quatrocentos e dois Ou oito sete, sessenta e oito, setenta e um, quatrocentos e seis Info Tecnologias, arinami, quinhentos noventa e nove, arroba gmail.com Esperamos por si Fica a par dos nossos programas Você é o Ministro da Cultura Você escreve Hora da Bagunça Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça Consultorio Médico Nosso Papo Aqui, na Geração 21 TV O teu canal de primeira online Olá, irmão! 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 Olá, irmão!